Ela é top, socialite, fala que é nóis que tá suave, bright Ela é de rádio, aeropostale, eu de tchuan-tchuan, ela de ferrare Eu admiro as mulheres, delicadeza e o jeito de viver Também venero as princesas, pelo seu charme quer de enlouquecer Ela adora sol e mar, e se refresca com água de coco Pele morena, sorriso lindo, corpo sensual e os cabelos longos Sua fragrância, quando exala, como se fosse envenenamento Sua refrescância, sem palavras, linda como sempre, top do momento Ela é top, socialite, fala que é nóis que tá suave, bright Ela é de rádio, aeropostale, eu de tchuan-tchuan, ela de ferrare Adidas com asa, ela brisa, top do momento E desinibida, ela passa com a nave e mistida Chega de lander, rover e traz as amiga Gá, só, 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 só Só se a light, só vibrate E o dia de rádio, aeropostale E o dia de tchuan-tchuan, ela de ferrare Sua vibrate, só se a light E o dia de rádio, aeropostale E o dia de tchuan, ela de ferrare Só vibrate, só vibrate, só vibrate Eu de Rádio, ela gerou postale Eu de Tchuan Tchuan, ela de Ferrari Todas meninas top do momento FCR Produções e o DD demonstrando seu talento Só vibrate, só vibrate, só vibrate, só vibrate Eu de Rádio, ela gerou postale Eu de Tchuan Tchuan, ela de Ferrari Eu de Tchuan Tchuan, ela de Ferrari